Aplausos 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 Outro Então Aplausos 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 Não, mas eles não receberam bem. Eles não receberam bem, né? Não, mas eles da modaão estão sempre aí. Eles estão a fazer isso. Estão a bater ou não? Eles conhecem. Eles são da moda. Eles conhecem. Muito bem. Obrigado por terem vindo, Dilombo. Vamos então fazer o primeiro intervalo da tarde, não é? E quem nos vai levar para o intervalo é o Grupo Altar. O que vem? Não, mas eles não yaşam como algo. É dos ritmos pra fazer o primeiro intervalo da tarde, não é? Vamos ver. Então, vamos lá, vamos lá, dê a segunda onda. Tchau. 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 Tchau.